Fala galera, aqui quem falou do Yuri, mas agora é a vida Lelê Ah, vamos avaliar, bota nos avaliar mais tarde Olha gente, a gente vai jogar Gacha Life? Não, faz pra bom que vem A gente vai jogar Gacha Life O apelido do Sony Funko é E você me curtiu, né? Sim E o apelido é 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 sim Votamos a ver como é um acontecimento horrível Que nunca mais vai se repetir, não é? Que aconteceu duas vezes na minha vida Eu não vou ler. 3 ou 2. Não sei. Olha, eu estou indo. Eu estou indo. Nunca pra隨. Ai eu estou indo. nakala para a giờ. Gracias! Mas vou jogar. Poverali. Me referir a� review. Vou deixar o registro e dire Österreich. Estou indo. O que é isso? 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 Ok, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau, adeus, para sempre. O resto da vida é de vocês.